E aí clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está vindo com um vídeo absolutamente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Um dos nossos inscritos sugeriu o seguinte. O vermi maldito disse, Sheldon faz um quadro no seu canal reagindo a algum vídeo, só nos domingos. Bom, tá bom, a gente pode tentar fazer um vídeo de reação. Mas, em contrapartida, a gente também tem este comentário do canal do Bulgaldo. Sem expressão nenhuma. KKKK. Isso é referente aos meus desencaixotamentos no Overwatch. Então, tem esse contraste, mas mesmo assim a gente vai tentar. Não custa nada, mas a gente separou aqui um vídeo que eu tentei evitar ao máximo o contato com ele. Algo que talvez despertasse alguma emoção em mim, né? Que é algo bastante difícil. Eu sou muito sereno, né? Então, vamos tentar aí, né? Hoje na QuickCon de 2018 saiu o gameplay do Doom Eternal. A continuação do Doom de 2016, né? Muita gente diz que é um remake, alguns dizem que é uma continuação. Mas o que é, é uma obra de arte, é um excelente jogo. É a coisa mais linda do mundo. Então, talvez aí a gente vai fazer uma reação. Eu vou colocar aqui nesta parte um videozinho. Do que foi aí essa apresentação e a gente vai tentar ter alguma reação a respeito. O vídeo tem 26 minutos, então a gente não vai fazer isso com vocês. Muitos reacts aí são completos, mas como é o meu primeiro react, eu não vou fazer isso não, viu? Eu vou podar mesmo, vou fazer uns cortes violentos, porque como é a gameplay do jogo, muitas coisas vão nos surpreender. Entretanto, em algum momento vai cair na mesmice. Possivelmente, né? Mata o monstro, mata outro monstro, mata o monstro, mata outro monstro. E depois, a gente não se surpreende mais com isso, né? Mas conforme for passando, a gente vai tentar destacar esses pontos. Acho que é isso, né? Vamos tentar começar? Eu não sei se esse vídeo vai ser indicado para mais de 18 anos, porque Doom normalmente é indicado para mais de 18 anos por ser um jogo extremamente violento. Não esse Doom aqui que eu jogava quando era moleque, mas o Doom novo realmente é brabo, viu? Então, eu vou dar uma olhada aí nos outros vídeos, dependendo, eu vou marcar. Ah, encontrando capacete novamente. Vamos ver, hein? Oh! Rapaz, vai ser bruto, hein? Vai ser bruto. É, mudou um pouquinho o... Parece que não deu certo o plano do Samuel aí para a terra, hein? Olha, que legal! Até para isso que serve esse gancho. Cara, sensacional o cenário. Minha arma favorita? E agora tem, tipo, uma corrida para frente. Nossa! Os bichos estão tomando dano, né? Vocês podem ver. O ombro dele tudo rachado, a barriga arrebentada também. É, muito bom essas animações. É, muito bom essas animações. Os demônios mais... Os demônios do outro jogo, né? Tem alguns novos, outros repetem. Uma música frenética. Ah, que legal! Eles vão para o cozinho. O imp está um pouco diferente do que eu me lembro. Eu gostei bastante desse gancho, viu? Ele dá uma mobilidade boa. Legal ver o cenário da terra. É tudo ferrado. Umas bocas, assim, umas coisas... As nojeiras do Dom, né? Uns dentes saindo das... Esse é um imp que voa? Esse é um bicho diferente. Lembra algum... Lembra algum bicho do Dom 3, esse aí? Esse soldadão veiazado. Possivelmente deve ter aquele gordão com a metralhadora giratória no braço também. Bem legal essas esquivas. Dão uma dinâmica diferente. A música deu uma acalmada. Oh, que legal essa escala também. Credo! Eu achei bastante interessante esse conceito aí de... Nossa! Bem legal o monstro ficar ferido, né? Gostei bastante. Olha lá a arma de ombro dele. Bruto, hein? Esse bichinho era o satanás no Dom 2. Ah, achei que ele não ia nem deixar o bicho atirar. Desfilinho da Olívia, esse aí. Olha, tá muito legal. Até então... Bem parecido, né? O que a gente jogou em 2016 e isso não chega a ser nenhum problema. Extra Life? Como assim? Aí, ó. Nossa. Bem legal. Ele faz uns parkour doido agora. Legal, você tem que limpar a área inteira. Olha, que da hora. Caveirinha ali do lado. É um lança-foguete. É um lança-foguete, né? É um lança-foguete, né? Esse cara ficando um pouquinho mais frenética. Vai ter uns demônios, mas... Uns zumbizinhos um pouquinho mais bem equipados. Credo. Ficou muito legal a armadura dele com esses... Esses espinhos, né? Não chega a ser espinha. Os rebite? Não sei lá o nome disso. Mas ficou muito bom. Ficou o grão. Ah, agora sim a música tá ficando boa, hein? Rapaz, esse gancho dá uma mobilidade, ó. Incrível. Ah, esse bicho é novo, hein? Ah lá. Eu gosto das caveirinhas. Esqueci o nome dele. Pen elemental. Pen elemental. Nossa, credo. Bicho, tá tudo arrebentado já. Será que ele é sol ali em cima? Já tomou uns acertos de leve, hein? Uma bela roquetada, hein? Eu não vi ele cuspindo as caveirinhas, não, viu? Invasor chegando. O que que isso significa? É gente? É gente entrando no seu jogo? Você tá doido? Você pode optar por isso ou não. Mas eu acho que fica interessante você tá brigando e de repente parece... Parece um... Os caras te caçando de demônio. Olha, gente viva! Chega o bichão aí no meio de... Parece que ele tem uma presença boa, hein? Olha o pânico do cara. Olha o pânico do cara. Toda a gentileza do mundo. Com licença. Me empresta isso aqui. O que que é isso? A terra deve estar combatendo, né? Os demônios. Interessante. Aí é interessante. Bem legal. Chega arrebentando tudo, já. Quantas bolas tem isso? Aquele segredinho, né? Onde tem a luz verde ao caminho. Continua. Matando a grande quantidade de demônios. Eu sinceramente não lembro dele ter essa mobilidade no primeiro jogo de 2016, viu? Ou se teve, eu não usei ele nenhuma vez. Opa! Esse bichão aí, ó. Caramba. Mas não tô vendo ele tomar dano. Nossa, que legal. As costelas dele, tudo de fogo. Legal, mais uma versão, né? Desse monstro. Bastante... Bem resistente. Oh, a balista que comentaram. Nossa. Forte, hein? Ela tirou uma granada? Ela tirou uma granada? A música tá pegando, hein? Será que o meu micro vai rodar isso aí? Eles deram uma melhorada no Kakodema? Puta, que legal. Zip voador aí, ó. Zip voador aí, ó. Não lembro o nome desse bicho. É do Doom 3 sim, viu? Essa espadinha dele é bem conveniente. Tralhadora giratória. Impressão que dá até que o vídeo engana. Mano, que louco. Eu ia falar que o cara que joga não tá tomando dano, mas tá tomando dano sim. A ideia é matar esse bicho aí primeiro. A movimentação de algum deles eu acho bastante engraçada. Agora, hein? Hum... Artville, não sei o nome desse bicho. Como é que fala? Mas é ele mesmo. Nossa. Essa porcaria ressuscita tudo. Ah, espadona do Samuka, aquele robô. Bem legal, hein? Bem legal, hein? Bem legal mesmo. Bom, eu não vou esperar aí eles continuarem com a conversa. Tá aí Doom Eternal. Sensacional o gameplay. Sensacional. Esses 26 minutos passaram muito rápido. Foi bastante... Bem legal, foi bem legal essa apresentação. Muito bom. Fizeram umas mudanças bastante interessantes. Beleza, eles concluíram aí. Foi... Foi tudo que eu esperava. Foi tudo que eu esperava e até mais, né? Achei legal aí ele revelar aquela espadona que se parece no final do Doom de 2016. Significa aí que você consegue trocar ideia com o Samuel de novo. Ou... No mínimo... De alguma forma, você obtém a arma de volta aí do Samuel. Possivelmente não de uma forma muito educada, né? Que o bicho é bruto. Eu gostei muito mesmo. Eu já devo ter falado 500 vezes. Eu falo... Como eu mencionei, meu primeiro... Primeiro vídeo de reação aí a pedidos, né? Não é muito comum. Não era a minha intenção com o canal de fazer nada parecido com isso. Mas... Surgiu a oportunidade. Por que não? É isso aí, então. Esse jogo, vocês verão no meu canal. Assim que ele for lançado, a gente vai jogar ele completo. Vamos procurar fazer todos os desafios. Se ainda houverem desafios, encontrar os PDAs. Encontrar... Encontrar tudo que tem pra ser encontrado. Segredos. Se tiver bonequinho, não sei. A gente não sabe o que vai ter. Mas, com certeza, vai seguir mais ou menos o padrão aí de 2016. O que foi muito divertido e muito prazeroso de jogar. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí por terem acompanhado. Deixa um like se gostaram aí dessa reaction nossa, né? Se inscreva no canal. Nosso canal é de gameplays dos mais diversos jogos. Dá uma olhada aí nas nossas playlists. Ver se tem algo que interessa. Se interessa, ative o sininho. Deixa um comentário aí pra gente o que vocês acharam, né? Nossa, a primeira tentativa. Não peguem muito pesado com a gente, por favor. Ou peguem, né? Desanima de vez de fazer isso aqui. Mas, beleza. Obrigado por terem assistido mais uma vez. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.